Música O 29º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil realizado em Goiânia foi considerado um sucesso. Durante três dias passaram pelo evento personalidades importantes do cenário nacional e internacional. Assuntos como fortalecimento dos tribunais, aproximação com a sociedade, gestão, controle externo, educação no Brasil foram destaques. O presidente do TCM, um dos organizadores do Congresso, Joaquim de Castro, tem uma mensagem para os participantes. Goiânia sediou um grande congresso de tribunais de contas, onde tivemos a oportunidade de ter grandes palestras com grandes palestrantes e principalmente discutir a atuação dos tribunais de contas no momento de adversidade que vivemos. Mas nós temos que, dessa diversidade, tirar muito proveito, proveito positivo, colocar verdadeiramente o controle externo nos trilhos. Eu quero agradecer muito ao presidente da Atricom, Valerci Pascual, que é uma pessoa que fez um trabalho gigantesco em benefício dos tribunais de contas do Brasil. Ao presidente, Quinto Trindade, parceiro de todas as horas, aqui do TCE, amigo, que teve a galhardia de receber todos nós aqui com bastante simpatia. Ao Tias Montibelo da Abracom, também outro grande companheiro, ao ministro Marcos Benquerê, enfim, a todos que tiveram aqui presentes, que abrilhantou e muito o nosso evento. Goiânia se sentiu, nesses dias, a capital dos tribunais de contas do país. Então, quero cumprimentar, agradecer aos amigos que estão me dando a oportunidade também de fazer parte das associações. Isso é importante, é um espaço que o Tribunal de Contas do município conquista. Isso é de grande valia e pode ter certeza que juntos vamos fazer cada vez mais o controle externo ser mais efetivo e eficiente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.